A Polícia Civil de Moarama, nessa quarta-feira, dia 19 de outubro, hoje pela manhã, recebeu uma vítima, uma pessoa compareceu aqui na unidade policial, a pessoa estava extremamente nervosa, chorando, informando que teria sido ameaçada pelos seus vizinhos, que eles tiveram uma discussão ali, esses vizinhos ameaçaram ela, chegaram até a invadir a casa dela e ela informava também que esses elementos estavam praticando o tráfico de drogas ali na casa, ao lado da residência dela. Diante dessa informação, o grupo de diligências especiais foi até o local, através da Ijuí, na Zona 5, aqui no município de Moarama, para averiguar essa situação. Chegando no local, eles entraram na residência dessa vítima, com autorização dela, e ali da residência dela foi possível perceber que nessa residência, ao lado, onde moravam essas pessoas que, segundo ela, tinham ameaçado, havia uma plantação de maconha ali, foram encontrados 5 plantas, 5 pés de maconha. E foram encontrados também na residência esses dois indivíduos, que ela informou que estavam ameaçando ela e que praticavam ali o tráfico de drogas. Eram dois homens, um de 25 anos e outro de 27 anos. Diante da constatação aí da existência dessas plantas, os policiais ingressaram ali nessa residência, no quintal dessa residência, fizeram contato com eles ali, de imediato já foi anunciada a voz de prisão. Na sequência, pediram a autorização aí para ingresso na residência de uma outra pessoa, que também residia ali na casa. E no interior da residência foi encontrado um tablete de 250 gramas de maconha também. Em razão desses fatos, da localização dessas drogas e do relato também dessa pessoa foi de que ali acontecia o tráfico de drogas. Eles receberam a voz de prisão pela parte do crime de tráfico de drogas e foram encaminhados até a delegacia de Morama. Aqui chegando, o caso foi atendido pelo delegado de plantão, o doutor Adair do Ribeiro, que autuou esses elementos em flagrante. Então agora eles seguem presos aí, na sequência esse flagrante vai ser encaminhado à justiça para análise aí sobre a manutenção ou não da prisão desses elementos. E aí É aquela parada que eu conversei com você. Cadê? Ah, desculpa. E aí E aí E aí E aí